Esse rolinho aqui ó. Fiz um rolinho com a minha toalha, tá bom? Vai deitar e coloca a toalhinha na cervical. Mas deixa bem no espaço do pescoço. Respira, puxa o ar e solta. Estende um pouquinho as pernas, solta o corpo. Eu quero que vocês fechem os olhos, só respira. Eu quero que mentalize o pé de vocês, o dedo dos pés, e mexa um pouquinho. Agora imagina os tornozelos do seu pé, e que eles tem que começar a ficar soltos no chão. Nove o tornozeiro, sempre respirando. Eu quero que vocês mentalizem a panturrilha, ver como que ela tá em comparação uma com a outra. Mexe o tornozeiro pra ver se solta um pouquinho. Agora mentaliza tudo. Panturrilha, tornozeiro e pé, como se estão soltos, um peso morto no chão. Vão pra joelhos, mexe um pouquinho e vai soltando. Imagina que cada estrutura que você tá mentalizando, você tá soltando essa estrutura no chão. Pensa na barriga, a parte do seio, dos peitos, do litoral. Pensa nos ombros e vai pensando e vai soltando o corpo. Isso é viver você um pouquinho com o seu tempo, com o seu corpo. Você não tem que pensar em nenhum problema. Você tá pensando no seu corpo, soltar a sua cabeça. É um jeito de você fugir de algumas preocupações e reservar um tempo pra você mesmo. E imagina que seu peso todo tá solto no chão e tranquilo. Eu tive que falar mais rápido pra poder passar a informação pra vocês. Mas é essa a ideia de dar uma soltada no corpo durante o dia, se não quiser se mover. Porque tem dias que eu não quero parar, não quero pensar nisso. Então, gente, não pense em nada. Não pense em fazer exercício, mas solta o corpo e respira. Que seja cinco minutos de intervalo.